Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta e o tema, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as obras que estão chegando ao fim. Bem, o custo da Olimpíada ficará 35% mais em conta. O orçamento total dos jogos é de 39 bilhões de reais e a dívida do município caiu. A Olimpíada nada tem a ver com a crise do estado do Rio de Janeiro, foi o que disse recentemente o prefeito Eduardo Paes, secretário Marcelo Queiroz. É, com certeza. Na verdade a gente conseguiu fazer uma Olimpíada em chuta. Hoje, para você ter uma ideia, são 53% do gasto com Olimpíada. Ele é pago com dinheiro público, o resto é todo com dinheiro privado. Isso, na verdade, é uma referência não só aqui no Brasil como no mundo. Só as parcerias públicas e privadas. E você tem custo dividido em três grandes blocos. O primeiro custo, que é do Comitê Olímpico, onde a prefeitura não entra em nada, que é o custo de refeição, é o custo da vara, do cara que salta em altura, da bola, que são 7,4 bilhões, que gera muito imposto para o Rio de Janeiro e nada sai do cofre da prefeitura. Você tem os custos das instalações olímpicas, que também giram em torno de 7 bilhões, onde menos da metade foi pago com dinheiro público. E você tem um grande custo, que são 24 bilhões, que aí são só as obras de legado, são os BRTs, a Transolímpica, a Transoeste, o Porto Maravilha, tudo isso que a Olimpíada de fato mudou e vai mudando a realidade. Mas isso traz benefícios para a população e para os atletas. Então, se você pegar só os estádios e fizer uma comparação, por exemplo, com a educação e saúde, hoje o custo da Olimpíada, se você pegar todo o custo gasto desde 2009 até hoje, foi gasto em educação e saúde. De comparar com as instalações esportivas, está 1%. E esse 1% que trouxe a possibilidade de a gente conseguir fazer todo o resto. Então, eu acho importante, acho que foi um evento que o Rio de Janeiro saiu muito na frente, agora o desafio é quem vai conseguir conduzir esse legado nos próximos anos. Eu acho que o grande desafio da Prefeitura do Rio é ter à frente gestores públicos que sejam capazes de inventar e aproveitar a oportunidade da Olimpíada e conseguir fazer a manutenção de tudo que foi criado. Porque eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas das nossas crises em outras esferas. Você conseguir dar essa manutenção que não é tão simples. Não só a construção, mas a manutenção de todas as obras. Existe planejamento, existe hoje um planejamento para 50 anos, o plano estratégico prevê isso, mas obviamente esse plano estratégico exige gestor público que consiga colocar isso em prática. Isso é muito importante, deputado. Não é só fazer, não é só construir, por exemplo, essas arenas, os estádios, as quadras, mas dar sequência, conforme disse o secretário, daquilo que foi investido para uma competição, para duas competições, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas que isso tenha uma sequência também de conservação. É muito importante, tem algumas informações que foram apresentadas pelo Eduardo e na sua exposição de despesas e investimentos, que diz respeito ao que foi orçado. O secretário vai me corrigir, porque eu com certeza não gravei esse número, mas eu acho que ele falou em torno de 90%, ele só gastou 90% do orçamento. E as outras Olimpíadas, ele citou todas as outras, todas as anteriores gastaram 100% além do orçamento, além do orçamento, não é 90% do orçamento, quer dizer, dobraram o que previram, outras 300%, teve vários no Pequim, ele citou Pequim, citou Sidney, citou Londres, citou Londres foi o maior escândalo, o orçamento estourou completamente. Mas esse aspecto é muito importante, quer dizer, se planejou direito, se planejou corretamente e se enxugou esse planejamento quando se aprovou a Olimpíada. Isso é muito importante. Então isso nos leva a acreditar, por exemplo, que esse planejamento feito para os próximos 50 anos, para a utilização dos aparelhos, sejam também bem feitos, estejam também bem feitos. Para isso, como disse muito bem o secretário Marcelo, a gente teria que ter administradores públicos competentes e comprometidos com esse legado. A gente tem que ter muito cuidado agora na hora de eleger o sucessor do Eduardo por conta disso, porque tem que ser pessoas comprometidas com esse legado que está sendo deixado, porque senão nós vamos ver problemas, como a gente já viu vários, de equipamentos maravilhosos construídos e abandonados pelo próximo gestor que assumiu ali. Então nós temos hoje condições de transformar o Rio de Janeiro em centro mundial de esporte, trazer para cá diversas competições mundiais, sul-americanas, pan-americanas, competições de vôlei, de basquete, de hidratação, de todos os esportes que nós estamos ficando com aparelhos fixos. Alguns aparelhos vão ser desmontados depois da Olimpíada, vão virar escola, vão ter outro aproveitamento, mas a maioria dos aparelhos vão ficar. E essa gestão desses aparelhos é muito importante, é fundamental para o Rio de Janeiro, porque ele vai continuar gerando turismo, gerando receita para a pessoa que está no Rio, e gerando lazer, porque esporte é lazer. Com certeza. Para a gente que vai assistir, aquilo é um lazer. Eu não estou mais na idade de praticar esporte de competição, mas de assistir eu continuo adotando na idade. Então, eu gostaria muito de continuar assistindo vôlei, campeonatos de vôlei, torneios internacionais de vôlei, torneios internacionais de futebol, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos necessitando disso, e eu acredito que esse planejamento vai nos levar a ir. A Olimpíada eu acho que eu não vou poder assistir muito, porque a dificuldade de ingresso é muito grande, e eu provavelmente serei pai no meio da Olimpíada. Então, eu estarei num problema, o Theo César vai chegar, e eu estarei vivendo uma dinâmica meia diferente. Então, eu não sei se eu vou poder assistir os jogos, mas com certeza na televisão, naquela hora que a gente está acordado, a gente vai conseguir assistir. Com certeza. Por exemplo, as vantagens que a Rio 2016 traz para a cidade. Investimentos que foram feitos vão ficar para os moradores, nós já falamos sobre isso, exemplos, VLT, BRT, Transoeste, Transolímpica, Avenida Brasil com corredor de ônibus, isso tudo em benefício também para a população, secretário. É, com certeza. Eu acho que todos esses benefícios vão tornar o Rio diferente. O Rio de Janeiro precisava de uma mudança muito drástica. Eu acho que você tem aí um vácuo de mudanças urbanas, onde o Eduardo, o prefeito, teve coragem de realizar. E o principal que o Milton falou é dar continuidade, seja quem for, sejam os gestores. Eu acho que o Eduardo soube fazer muito bem isso. Tanto é que você tem hoje um projeto que começou com o Leonel Brizola, que está sendo posto em prática hoje. O número de escolas construídas no Rio de Janeiro supera, inclusive, da época de Brizola. E ele homenageou o Brizola por ter feito isso. A gente acabou de inaugurar agora o túnel, homenageando o ex-prefeito Marcelo Alencar, também em cima de uma ideia. Homenageou o prefeito Luiz Paulo Conde, que foi idealizador da questão da orla. Eu acho que isso mostra que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem que ser tratada como uma grande metrópole, uma grande capital sem ego político, sem desavenças, como aconteceu no passado. Eu acho que por isso que o governo da Prefeitura do Rio dá tão certo. Porque você conseguiu juntar as melhores ideias, a gente não inventou a roda, não foi feito nada tão diferente, mas conseguiu colocar em prática grandes ideias de outros gestores. Eu acho que esse foi talvez um dos grandes pontos positivos do nosso governo. E isso possibilitou a mudança, de fato, da população e não gerou um certo atrito, como já aconteceu no passado. Você constrói uma escola e não usa escola. Você constrói uma vila olímpica e não usa, na verdade, com receio de estar perdendo essa questão política. Eu acho que esse foi um grande desafio superado e exemplo para todo o Brasil, todos os gestores do Brasil, que foi feito na Prefeitura do Rio. Bem, agora há uma questão que preocupa bastante, deputado Milton Rangel e secretário Marcelo Queiroz. é a questão da segurança, principalmente quando se fala do dia a dia para quem mora no Rio de Janeiro. Recentemente, um assalto sofrido no aterro do Flamengo pela atleta australiana paralímpica de vela, medalhista, inclusive, Lely Stesch, teve a bicicleta dela, no caso, e da fisioterapeuta, roubadas por dois homens armados. Isso, a imagem do Rio na questão de segurança lá fora, deputado, já não é boa. E acontecendo isso com uma atleta paralímpica, é complicado. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na gestão do Estado, diferente da gestão da Prefeitura, o momento hoje é de extrema delicadeza. Só para se ter uma ideia, falando uma coisa rápida aqui de números, nós tínhamos em 2013, nós tivemos uma receita líquida de 80 bilhões no Estado do Rio de Janeiro. Esse ano, a previsão é de que talvez chegue a 53 bilhões. Então, é uma diferença absurda, é uma queda absurda. E o custeio só aumenta. O custeio só aumenta, quer dizer, você tem que aumentar os salários, os custos, contratar mais gente, contratar mais policiais, montar os UPPs. O custo só aumenta. O custeio só aumenta e a receita caiu 20... 30%. Praticamente 30% de queda. Então, é uma coisa muito forte, uma queda muito forte. E nós estamos vivendo esse olho desse furacão. Então, a segurança hoje no Rio é muito ruim. O que me assusta é que o governo federal, principalmente o governo federal, demorou muito tempo. É claro que nós vivemos essa transição, toda essa loucura aí, toda de um governo que não governava, e por isso que se demorou tanto. Mas se demorou muito a entender que o Rio de Janeiro já está na Olimpíada. Os Jogos Olímpicos ainda não foram abertos, mas os atletas já estão aqui. Dirigentes e tudo, né? Os dirigentes, os atletas já estão treinando. Então, essa cidade já precisa estar estruturada para a Olimpíada. Não no volume de turismo, mas no volume de atleta. Os atletas já estão por aqui, praticando, conhecendo as suas raias, conhecendo os estádios, tem eventos testes acontecendo constantemente, e ainda não se acordou para isso. A parceria do governo do Estado com o governo federal é fundamental. O nosso governador Dornelli já pediu até ajuda das Forças Armadas. Mas essa ajuda não pode ser em agosto. Essa ajuda tem que vir agora para que não aconteça o que aconteceu com o atleta que você acabou de citar. Uma atleta australiana que perdeu a bicicleta e dois homens armados. E ela não estava aqui fazendo turismo. Ela não estava aqui passeando. Ela não é moradora do Rio de Janeiro, ela estava aqui treinando. É verdade. Ela veio aqui já para se preparar para a Olimpíada. Então, nós já estamos vivendo a Olimpíada. E ainda a área de segurança do nosso país, do nosso Estado, que está com dificuldades financeiras violentas, e o governo federal ainda não acordou para isso. para que tenhamos agora já que mobilizar a estrutura de segurança da Olimpíada. Agora. Não é em agosto. Secretário, é isso mesmo? Porque a segurança preocupa, como também preocupa a questão de doença, como zika e chikungunya. Apesar dos especialistas, daqueles que estudam, dos cientistas e tudo mais, terem já dito que para a Olimpíada a questão da zika, chikungunya, dengue, vai estar controlada em função do clima. É, eu acredito que a questão de saúde está controlada e estamos preparados. Na questão de saúde, você tem muitas clínicas, tem hospitais de referência, Lourenço Jorge, você tem um processo muito redondo. Já na questão da segurança, concordo plenamente com o deputado. Eu acho que a gente tem que ter, não existe solução rápida, a única solução é a ajuda do governo federal. E essa ajuda precisa ser o mais rápido possível. Para frente, eu acho que a gente vai ter que fazer uma reformulação em todos os nossos esquemas, em todo o nosso sistema de polícia no Brasil, de punição no Brasil. Acho que você tem, às vezes, umas distorções muito grandes. Você tem o Código Penal de 1940. Então, acho que isso tudo exige um processo muito maior do que meramente, talvez, como secretário e até mesmo como deputado. É uma questão federal que exige uma mudança de um Código Penal. Com certeza. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. Nós contamos com as presenças do deputado Milton Rangel. Obrigado, deputado. Também do secretário municipal de administração, Marcelo Queiroz. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alergi.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva.tvalergi.tv TV Alergi, a TV do povo fluminense. 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 TV Alergi, a TV do povo fluminense.